Tá, agora, vamos abrir uma brechinha ali, o químico tá louco comigo já, morreu de novo. Dei ali a cobertura, tem zumbinho vivo lá. E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2, hoje para mais PVP com mais um personagem mestre. Hoje é a vez do Cacto Flamejante Mestre, tá ali ele pilotando o Dronalho, olha só. Tá, vamos sair aqui do Dronalho. E tá aqui ele, ó. E galera, antes da gente ver a personalização e as melhorias, como a gente sempre faz nos vídeos dos personagens mestres, por favor, lembra vocês de clicar no gostei e dar o like para ajudar o canal, certo? E eu agradeço aí a todos que ajudarem. E quem não quiser ver essa partezinha aqui das melhorias e personalização, por favor, só dá uma avançadinha aí no vídeo, tá? Eu sempre mostro isso aqui nos vídeos dos personagens mestres, galera. Vamos lá. Na aparência, a gente não pode usar nenhum chapéu por causa do acessório que está equipado. Ó, que no caso é o soldador estranho de joias. Tem um vermelho ali, ó, um de rubi ali, ó. Beleza? Então é isso. Nos orgânicos, que são os braços, nós temos os braços dos antigos de ouro. Aí, ó. É um negócio meio egípcio ali, para combinar ali com o dourado dos óculos, né? Então, tem rubis vermelhos ali, tem ouro. É o cacto ostentação. E o conjunto do Velho Oeste aí como tatuagem, né? Para fazer essa, tipo, essa camuflagem aí, ó. Certo? Isso de personalização. Agora, nas habilidades, a gente tem a batata mina, o dronale normal e a muralha de noz gigante. Certo? As habilidades padrões. Nos gestos, a gente tem aqui o empolgado, gesto padrão dos cactos. E um, dois, girando. Que ele dá, tipo, um golpe ali de jogo de luta. E uma vibração ao mesmo tempo. E nas melhorias, a gente tem aquela velha combinação das três melhorias, né? A gente tem a melhoria de munição, a melhoria de recarga e a melhoria de tiro. Que faz com que os inimigos queimem com mais dano. Aumenta o dano contínuo, né? Do cacto flamejante. É isso. Certo? Então, hoje foi rapidinho aí. Cacto não tem muito mistério, né? É só mandar chumbo geral nos caras. Ou, no caso, agulhas de fogo. Certo, galera? Então, olha só. Joguei aí no servidor do leste da América do Norte. 197 de ping. É complicado jogar de cacto e de pirata com um ping muito alto assim. Mas a gente joga, não tem problema. Certo? Então, vamos para a batalha, ó. Dominação Territorial. Não esqueçam de dar o like, por favor, aí para ajudar o canal. E vamos para a treta. Vamos lá, galera, com o cacto flamejante mestre. Estamos em Dominação Territorial. Ataque herbáceo em Zomburb. A nossa missão é estragar a festa de formatura dos zumbis, né? Todo mundo já sabe como é que é o esquema nesse mapa. Então, vamos embora. O cara puxou ali o... O dronalho. Eu também vou puxar. Vamos dar uma observada onde que está a defesa dos inimigos. Já me derrubaram? Vamos lá. Como é que estão os times aí, ó? Os times estão cheios. Vamos dar um rolê por aqui. O esquema aqui é eu atirar de longe. Eu não tomo ponto. Tenho que descobrir onde é que estão os caras campeirando. Em cima da casa lá não tem ninguém. Vou levar uma vida para destruir aquela estação de cura lá. O cara morreu mesmo na estação de cura. Cuidado, tem zumbinho aí, ó. Reanimou o cara? Tirar aquela cura de lá. Ah, tem um cara campeirando. É um soldado camuflado, hein? Foram atrás dele. Ele está tomando dano contínuo lá. Lá está ele, lá. Tirei. Tirei o atirador de elite deles. Eles botaram outro vovôzinho lá. Camarumbinho lá. Morreu. O cara paradão lá. Morreu. Cadê a nossa porta de invasão? Eu sou o cara da cobertura. Papagaio. Aí sim, né, meu? Está pensando que eu nasci ontem? Ou o que? Vamos lá, time. O time não conseguiu na primeira. Tentativa, mas talvez agora consiga, hein? Só invade, galera. Só invade que a gente está na cobertura. Aí, boa. Como é que a gente está aí no time? Estamos ali no meio da tabela. O time está jogando bem. É bom quando a gente pega um time bom, cara. A gente pega um time ruim. Deixa eu tentar fazer a cabra assada. E aí está a cabra assada. Derrubada de cabra. A galera está aí no... No dronalho. Eu não sou muito fã de dronalho. Vamos aqui com as rosas ajudar elas aqui na... No teletransportador. Ela já vem ali com muita cautela. Vamos lá. Vamos lá que o Cacto Flamejante Mestre está com vocês. Já tomou foguinho aí, ó. Cactar lá do outro lado da cabra. Cabra assada. Cabra assada de novo. A gente atira mirando. A gente atira sem mirar também, né? No hipfire, assim, ó. Ou a gente atira mirando. A gente atira de tudo que é jeito aqui, né? Tá. Agora... Vamos abrir uma bretinha ali. O químico está louco comigo já. Morreu de novo. Dei ali a cobertura. Tem zumbinho vivo lá. É, não vai fugir, não. Dando contínuo, te pegou e te mataram depois. Olha o químico. Cuidado. Já mataram. Nossa, o time está um rolo compressor. Olha só, estou em segundo no time. Vamos embora. Vamos estragar a festa de formatura dos zumbis hoje. Hoje vai, hein? Estou sentindo que o time é bom. O time está fazendo exatamente a função que eles têm que fazer. Eu dou a cobertura... E eles invadem. Ó. Tem aqui soldado, hein? Cuidado. Batei ali o zumbinho. Era o soldado que está nublado. Lá está ele, lá. Tem um monte de coisa na minha frente. Eu não consigo enxergar nada. Vou botar umas proteções aqui. Vou começar a atirar nos caras daqui. Tirar essa mesa aí da frente, né, meu? Tirar isso aqui também da frente. Isso aqui não sai, essa porcaria. Já dei uma avançada aqui. Tem dois robôs lá. O cara veio em mim. Vocês viram, né? O cara pulou, veio em mim. Pô, o meu time não matou o cara. Sério. Tá bom. Eu avancei demais ali. Eu tenho que jogar um pouco mais recuado. Morreu, dá um pontinho. Vamos lá, time. Tem alguém atirando em mim de algum lugar alto. Não sei onde. Ah, descobriu que fogo queima, né? Será que ela cura lá, ó? O negócio tá tenso. Tá aí. O time perdeu aquela força? O que é que é aí, meu? Ué! Vamos, time. Eu tô muito exposto aqui. Eu tô muito exposto aqui. Eu tô muito exposto aqui. Aí, boa. Ah, o Kim... Sabiam? Uma hora ele ia vir atrás de mim. Ele já tinha morrido quatro vezes pra mim. Ele já tava... Já tava... Nervoso, já. Uma hora ele ia vir em mim Já sabia disso Agora eu tenho que me ligar Aquele químico vai querer vir em mim sempre Ele conseguiu me matar uma vez Mas ele morreu quatro vezes E me matou só uma Ele está com raiva Mas tudo bem Estamos ali no meio da tabela Sai daí Os caras querem camperar até de Até de cientista Impressionante Essa topa iradinha no ar aí é ótima Para eu te acertar Cara, não é bem por aqui que eu tinha que vir Eu tinha que ir lá pelo lado da... Só que tem muita gente na minha frente Para eu conseguir atirar Nossa, péssimo O cara é louco onde ele ficou Não consegui acertar ali o cara Tem um cara camperando lá em cima Vamos aqui na movimentação total O cara está ali ainda Ou é do nosso time que estava ali Eu vi uma movimentação ali O cara vai vir atrás de mim O cara veio atrás de mim Está de boa Eu não consegui achar um lugar para atirar, cara Tem um milhão de caras na minha frente sempre Aqui é um bom lugar Mas também... Aqui, ó Mas é também um lugar perigoso Só vem, meu Já está minhado Nem sobreviveu Nossa, que isso, meu Ok Tá, temos que organizar esse negócio aí, cara Correu ali Vou botar a mina aqui O robô Z Ah, ah, ah Vai atirar em mim Já vazei rapidamente Ai, ai, ai Ah, tinha que passar esse negócio na frente, cara Batei o cara lá dentro do ponto A cabra me viu O robô Z aqui Vamos tentar ajudar Se bem que... Eu tenho que ajudar a tomar o ponto, na verdade A cabra não me viu aquela hora Pensei que ela tinha me visto Mas tem o carinha ali O time está tomando ou não? Agora a cabra me viu Quase que eu levei ela ainda O cara é mestre, né? Estou em primeiro no time aí Mas ficar em primeiro no time não adianta Não, não precisa me reanimar, galera Tá minhado Ah, o cara está curando ele Morreu mesmo assim Morreu de novo Não sei se era o mesmo químico aquele Dez segundos, galera Tem que ir Não tem conversa Ah, morri Ah, não, cara Eu sou um cacto Eu não pego o ponto, cara Fui ali no final No desespero, né? É, o time No final Deu uma caída de rendimento O time estava indo bem Nos dois primeiros pontos O terceiro ali já Quase que não deu E agora já não deu Bom, mas está aí, ó Eu fiz a minha parte Mestre das derrubadas E sequência de derrubadas E fiquei em primeiro no time Olha lá Ninguém pontuou na partida Mais do que eu Então quer dizer Minha parte eu fiz, né, cara? Matei 29 E morri 6 No KD de 4,83 A sequência foi 10, né? Que foi a maior sequência de derrubadas Certo, galera? Então está aí Para os fãs de cacto O cacto flamejante Mestre Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de clicar no gostei Não esqueçam de dar o like Para ajudar o canal, certo? Muito obrigado Por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaah!